Aí galerinha, ó, mais um torquinho, pronto. Vamos fazer o testezinho nele, antes de pôr a válvula. Fechou o torquinho, tudo encaixadinho, tudo bonitinho. Coloca, ó, ó, no de cima, tá vendo não? Tá no de cima, no de cima faz a ré. O doido vai rodar ali, ó. Você vai ficar com a mão na frente mesmo? É o contrário, né? Esse é a ré. Agora vamos fazer a frente, ó. A frente tira o canudinho, põe no furinho de baixo, ó. Ó, furinho de baixo agora. Furinho de baixo faz a frente. Soltei ele, ele para. Soltei, ele roda. Então esse, esse é o teste do final do torquinho aí. A sequência, a sequência aqui é o seguinte. Monta o pacotinho, testa. Deu certo. Encaixa o carriê. Testa, deu certo. Encaixa na carcaça. Testa, deu certo. Fecha a carcaça. Testa de novo. Rodou. Ó, montar que fica chique. Beleza? Tchau, obrigado.